e beleza minha gente bom dia seja bem-vindo a mais um vídeo do canal por aí pelo sertão e estamos aqui mais uma vez na pera de gato são Vicente olha o cenário aí é amigo Dema olha o Dema aí chegando aí primeiro meu irmão na paz de Deus aí né e os outros é tudo bom não vem não só veio para o cafézinho que hora vai para lá eu vou só aqui o negócio para lá pronto daqui a pouco a desculpa aí valeu Dema e olha gente hoje dia 6 de dezembro 2022 e portanto aí a primeira-feira aqui do mês de São Vicente e aqui é o seguinte pertence a Itapetim a gente vai fazer uma pesquisa de preço junto aos criadores e vamos chegando aí pessoal aí olhando o canal por aí pelo sertão na tradicional feira de gado aqui de São Vicente vai lá com o pessoal aí olha aí amigo Daíra tudo bom e aí meu patrão primeira faz uma pesquisa aí com tu aí tudo bom pessoal e aí feira boa hoje tá bem devagar mas começando agora né trabalhando né e aí você tem uma bezerrada boa aí você tem uma bezerrada boa né uma vaca bem amojadinha quanto é a vaca 3,500 3,500 né e os bezerros tem todo preço aí 6,200 essa farinha vermelha quanto é essa 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 preta aí é 6,400 e essa vermelha essa daqui é essa vermelhinha é 6,200 e essa dali é 7,500 massa de carro pronta 7,500 é massa pronta né da Ita amigo Daí tá aí tem um bezerrado do lado ali qual é o preço dele da Ita? 3,500 3,500 né amigo Daí tá Daí tem um contato aí pra galera é 879 9629 3569 tu também atende em casa né atende em casa também lá em tapetinho no antigo porra do seu Martin Ferreira valeu Daí se quiser aparecer lá vou esperar aí a bezerra mais topada aí meu amigo Daí tá né Daí tá falou obrigado aí valeu bom trabalho aí basta conhecer por aqui canal por aí pelo sertão na feira de gato são 7 vamos chegando aí bom dia aí meu gente bora vamos se aproximando aqui do oi primeiro meu irmão tentei pai obrigado pra comprar os bezerro preto do cabo pra levar pra São José mas o cabo tá mole aonde é com esse dois pretinho aqui é de... de diferente de daíta é é daí tá pertinho aqui pra receber pra São José? mas café tá sem querer vender tá encaixado em quantos? é uns 6,000 menos dá uns 6,000 ele quer 6,200 6,200 é pouca corra né vou ver se ele saiu menos pra ele levar pra São José justamente vai dar certo né Deus quiser valeu Vai lá com o pessoal E meu amigo Dema E aí, de quem é esse gado aqui? Esse gado aqui é de um amigo, foi tomar um café Ah, foi tomar um café, né? Essas duas vaquinhas, essas duas novidinhas Ah, é tua aqui, né? Vamos mostrar aqui Quanto Dema elas? 11 mil, quantas duas? 11 mil? Sim, garantia de uma de 12 e outra de 11 11 litros? 11 litros? É Aí você vai falar depois, quando almoçar Pronto, legal meu amigo Dema Olha aqui, vamos passar pra cá Canal por aí pelo sertão aqui Mostrando pra vocês Vamos Aqui do meu amigo Raposão Enquanto isso, ele vai mostrando aqui Vamos subindo por aqui Ele é o condenado, se ele bater numa corda já é Olha aí Vamos pra cá, minha gente Olha aí, meu amigo de São Redoide, tá aí E aí, Major, beleza? E aí, feio hoje? Hoje a feira tá no RH, mas É assim mesmo, né? Também tem que visitar os amigos, né? Para que não venda nada, eu compro Começo do mês, né? Comprei só um melhorinho Pra eu levar Pagar as quantas? Rapaz, aí varia de preço Isso aí Varia de preço, né? Do jeito aqui, varia de preço De 2,500, 3 É mesmo, meu condenado, dações do Egito É o meu amigo E esse aí, Heleno Motakis Heleno Motakis Isso, Heleno Motakis A feira vai ficar melhorzinha aqui Depois de janeiro Porque o pessoal Costa muito bicho pequeno aqui Na região da Rio O pessoal tem muito pasto Muita solta Mas por enquanto A solta ainda é tão pelada Mas quando for em janeiro Se Deus quiser Vai melhorar pra nós É, Heleno Motakis Isso, cara genial Prazer, Jair Valeu Vamos Alô, meu irmão Eu tava conhecendo Mais ou menos assim Vai, primeira 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 Que bom, né? É quanto o nome é? Valmir É Valmir É Valmir É Valmir É Valmir É Flávio Flávio Eu conheço tudo de Mármuta De seu maneiro É verdade Na farmácia Minha família é os Clementinos lá Ah, os Clementinos, né? Valeu, valeu Tanto que bom É Canal por aí pelo sertão Bora dar um giro por aqui Hoje a feira tá um pouco fraca Começo de mês Olha aí, minha gente Primeira feira do mês aqui em São Vicente Meu amigo Raposão saiu ali Olha aí, tô chegando aqui no Corra, meu amigo Raposão aí, ó Ó, aqui vai ser o Black Friday hoje Black Friday Black Friday Black Friday Ó, o Black Friday tá aí Raposão, olha aí Primeira de luxo A partir de quanto aí, hein? Isso é a partir de R$2.200 aqui Isso aqui tem todo o preço Isso aqui é nem chinelo E aí os preços pra você pagar Pra turma aí? R$2.350 R$2.350? É E os outros a R$2.250 Um pelo outro, né? R$2.250 e R$2.350 aquilo lá Meu amigo Raposão Raposão, raposão, como é que tá aí? Primeiro, tá devagar, mas todo tempo tá devagar, né? É começo de mês, né? É Porque o negócio do dia tá difícil Mas tá devagarzinho, vai dando um jeito, né? Raposão, deixa o contato teu aí É, 996-657-613 Prefix 87, né? É, 87 Tamo junto Raposão, aí você apresenta aí nas feiras Aí, de lado Eu vou Girando por aqui Vamos ver aqui esse curral Vamos pra estudar daqui É quem? É Big Demo É Big Demo, ele tá lá na frente, né? Ele já me deu? Não, não Comprou 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 É Big Demo, já falei com ele ali Bora dar um giro aqui Tradicional feira aqui, ligado? De São Vicente Tapete em Pernambuco Olha aí o cenário aí, gente Feira começou fraca Começo de mês Chegando a hora aqui no curral do meu amigo Dema A gente vai entrar aqui Olá menina Deixa eu passar por aqui Olá Olha aí o lugar do meu amigo Dema Bora pra cá Mostrar aqui Dema Pessoal Fala com o meu amigo Dema Bom dia Olha aí Olha aí Como é que tá pelo dia Dema? A feira tá indo, né? Já comprou uns bis de ralinha Começou agora, né? Começou agora Olha aqui o lugar do meu amigo Dema Vamos mostrar agora Vou mostrar agora aqui Vou mostrar agora aqui Esse é o principal curral aqui do meu amigo Dema Tá ali Tá ali Tá ali Vai lá joga tá In polku havaliou Vem agora Vem agora Vem agora Bota pra cá Curral do meu amigo aqui Dema Ele toca o ppadaí Daqui a pouco a gente conversa Tempo a gente tem de sobra A gente tá Mostrando aí pra vocês Vem com ele lá O gado aqui bonito Meu amigo Dema Vai Tão que separar ali o bezerro Canal por aí pelo sertão Na feira do gado aqui de São Vicente Dema agora peixou ali Finalmente Dema peixou aí Finalmente separou ele É tem que separar E cuida você vai mostrando pra vocês Os bezerrinhos aí Os bezerrinhos aí Com o meu amigo aqui Dema Dema aí 2,200 2,200 3,200 3,200 Olha ele tá mostrando aí 3,600 3,600 Olha aí 3,600 Esses boinhas aí 6 quantos? 6 mil A junta é? 4,800 4,800 né 2,600 amarela 2,600 6,800 Os dois? É os dois Os próximos Cada um graúdo já né? Dê man Olha aí O Dê man Naquele corral ali É os vendidos Ah tá vendido já né? Tá vendido já Tá vendido já Tá vendido já Os vacas Bizei, irmão Bizei Tá vendido já O Dê man O Dê man O Dê man Tu conta pra turma aí 8157 307 O prefeito é 87 né? 87 Tá aí o gado aqui Meu amigo Dema O Dê man O Dê man Tu tá sempre por aqui né? Tu atende aqui também né? É aqui eu moro aqui Tu moro aqui né? Tu também vem na semana né? Eu vivo de feira em feira Eu faço a feira de brejinho Faço a feira de esteve Sempre aqui com a roupa da beira Toda feira eu tô né? Por aí sai variando né? É Então valeu Dê man Olha aí gente Ele tá Aí o gado bonito aí ó Daqui a pouco chego lá O rolo aqui de gado meu amigo Cássio Cássio bom dia aí Cássio Bom dia tudo em paz Cássio aí O que temos hoje aí? É rapaz tem uma vaca parida Parida Já tá enchentadinha com a garrota Já meia garuda 5600 com a cria né? Com a cria né? 5600 5600 com a cria Tem uma novia buzeira já Enchentadazinha por 2500 2500 Tem aquela juntinha ali ó Os dois de lado Cabreste em verde O 4800 A junta né? A junta E os de cabreste vermelho 5600 5600 Aí tem aquela novia de lá 2400 2400 né? Olha lá na frente né? E tinha uma buzeira eu já vendi Já mandei lá para o outro currão Viu? Cássio, você tem contato? Tem É 800 É 9821 9620 Valeu Cássio Obrigado aí Qualquer coisa só dá um toque aí Que a gente tá as ordensas Aí meu amigo Cássio aí Cássio aí Cássio aí Tá pra ganhar dinheiro né? Tem que encostar um galinho pra ir Tocando né? Olha aí Obrigado Cássio Valeu Tudo de bom Viu? Canal por aí pelo sertão Aqui na Tração na alfeira Ligada aqui de São Vicente A gente sai mostrando aí O pessoal aí Bem nesse interno de tempo A gente vai saindo aqui Feira de gato São Vicente Hoje Feira começou esse mês né? Primeira feira do mês 6 de dezembro de 2022 Tá aí O cenário Então galera Você que esteve comigo até agora Muito obrigado Dê um joinha e um like É pra ajudar o canal A gente só tem que agradecer Valeu Forte abraço Fique com seu Deus Porque é um delícia Nada falta Fique com seu Deus